A imagem mostra o ônibus após a colisão. Com o impacto da batida, a frente do veículo ficou destruída. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Avenida Euclides da Cunha, na área central de Paraíso do Norte, cidade que fica na região noroeste do estado. O ônibus só parou após colidir contra uma árvore e um muro de uma residência. De acordo com informações da Polícia Militar, o ônibus estava vazio quando o acidente aconteceu. Segundo o motorista, ele teria calçado as rodas do veículo, mas mesmo assim o ônibus teria descido desgovernado e só parou quando atingiu um poste de energia elétrica e uma árvore. Ainda segundo a PM, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar foi acionada para o atendimento de acidente e o motorista relatou que ele havia chegado a pouco do nordeste do Brasil com alguns trabalhadores. Eles já haviam saído do veículo, já tinham retirado seus pertences e no momento que ele deixou o veículo parado, estacionado, todos os itens de segurança estavam confirmados, porém, depois de alguns minutos, esse veículo começou a andar até que colidiu aí na árvore e um poste. No momento não tinha ninguém passando no local, né? Não, não houve nenhuma vítima naquele momento, apenas os danos materiais mesmo. É importante a gente falar sobre a segurança, né, também desses veículos, principalmente esses veículos grandes, assim, né? Isso, tem que ter todo um cuidado, né? Tem as questões do freio ali, o motorista relatou que até tinha colocado um encalço ali no pneu para segurar, mas infelizmente aí o veículo ainda sim conseguiu sair do lugar e menor aí que não teve nenhuma vítima. Então, vamos lá.